Olá, seja bem-vindo à TV do Sindijus, trazendo notícias e informações do maior e melhor sindicato do país. Eu sou Kis Vasconcelos e hoje, de volta ao comando do programa, nós teremos a continuidade da campanha Reajuste Já e como as administrações têm recebido a proposta apresentada pelo Sindijus. Ainda hoje, teremos todos os preparativos das Olimpíadas de Integração dos Tribunais. Também teremos a atuação do Sindijus para garantir o direito de redução de jornada para pais com filhos autistas e o benefício do Sindijus que vai garantir oficina de nutrição durante as férias da criançada. Tudo isso e muito mais aqui hoje na TV do Sindijus. E ó, antes de iniciarmos o nosso programa, já quero pedir que você deixe o seu like, compartilhe e comente de qual cidade você está assistindo à TV do Sindijus. E a partir dessa segunda-feira, teremos sorteios de prêmios durante a transmissão ao vivo do nosso programa, exclusivamente para os filiados que estiverem ao vivo aqui acompanhando nessa segunda-feira conosco. Quanto mais você comentar, maiores serão as suas chances de ganhar. E no programa de hoje, sortearemos um voucher de combustível, oferecido pelo Clubes, que é o gestor de benefícios do Sindijus Clube, e três vouchers para a oficina de nutrição e culinária da Nutri do NIT. Para participar, preencha o formulário na descrição do vídeo e comente embaixo. E o Sindijus está mobilizando todos os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público para viabilizar a proposta de reajuste emergencial dos servidores. Mais de 12 presidentes de órgãos e diretores gerais já foram visitados e a previsão é que a entidade visite todas as administrações até o fim do mês. A receptividade tem sido bem positiva e a gente vai conferir os detalhes dessa proposta que está sendo apresentada. A proposta de reajuste emergencial que está sendo apresentada pelo Sindijus incidirá sobre a gratificação de atividade judiciária, beneficiando de forma isonômica analistas, técnicos e auxiliares, sejam eles aposentados ou da ativa. A proposta foi elaborada com base em estudos técnicos que levaram em consideração o cenário atual e todos os aspectos legais e orçamentários. O estudo ainda apontou que os servidores do Poder Judiciário estão com a defasagem salarial superior a 20%. Mas, se for considerar todas as perdas históricas desde a Constituição de 1988, a defasagem pode chegar a quase 80%. A mobilização do Sindijus pela recomposição salarial começou no dia 19 de junho. Desde então, a entidade traçou um cronograma intenso de visitas como parte da campanha Reajuste Já, Zero Não. A diretoria do sindicato visitou mais de 12 representantes das administrações, incluindo o secretário-geral do TJDFT, Celso de Oliveira, o presidente do tribunal, o desembargador Valdir Leôncio. A entidade também se reuniu com o procurador-geral do Ministério Público Militar, Cláudio Roberto, o diretor-geral do MPM, doutor Antônio Coutinho, o diretor-geral do Tribunal Superior do Trabalho, Gustavo Caribé. Além disso, o Sindijus encontrou-se com o diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, Eduardo Toledo, e o diretor-geral do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Pedreira. Na última semana, a entidade conversou com o diretor-geral do Superior Tribunal Militar, o general Lauro Luiz Pires, o diretor-geral do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Roberto Carlos de Oliveira. O presidente do TST, ministro Lélio Bentes. O diretor-geral do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, Rafael Bellinelli. E com o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desembargador, Roberval Bellinati. A reposição é necessária para proporcionar o equilíbrio financeiro a todas as famílias. Se nós temos perdas, nada mais justo do que o sindicato propor a reposição. Então, quero dar os parabéns para todos que estão trabalhando com essa finalidade, conseguir o equilíbrio financeiro aos servidores do Poder Judiciário. Durante as visitas, o Sindijus entregou um estudo técnico detalhado que justifica as recentes perdas inflacionárias enfrentadas pela categoria. O pedido da entidade é que a recomposição dos valores ocorra nos anos de 2025 e 2026. Com essas ações, o Sindijus demonstra o seu compromisso em lutar pelos direitos dos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público, buscando sempre a valorização e a recomposição justa dos salários essenciais, inclusive para a manutenção da dignidade e do bem-estar da categoria. E entre os dias 6 e 8 de setembro, acontecem as Olimpíadas de Integração dos Tribunais, um evento que promove o esporte, a qualidade de vida e, principalmente, a união entre os servidores dos órgãos. Os preparativos para esse evento já estão em andamento e vamos conferir os detalhes. As preparações para a terceira edição das Olimpíadas de Integração dos Tribunais estão a todo vapor. O Sindijus recebeu os representantes da STCU, do Sindileges e de diversos outros órgãos na última sexta-feira, dia 5 de julho, para finalizar os detalhes e ajustar os últimos preparativos para o evento que acontecerá entre os dias 13 e 15 de setembro no Clube da STCU. A segunda edição das Olimpíadas de Integração dos Tribunais do Tribunais do Tribunais do ano passado foi um sucesso, com atividades como corrida, futebol, xadrez e dominó. A expectativa é que esse ano o público seja ainda maior. Então, o dia de hoje foi um dia de muita construção, de verificar os detalhes, da organização em si, a questão orçamentária, a questão de deixar praticamente organizado o trabalho que nós vamos desenvolver. E queremos realizar a maior Olimpíada de Integração dos Tribunais do Ministério Público da União, já realizada nesse país. A reunião da comissão definiu, entre outros temas, a data de abertura das Olimpíadas, que contará com o desfile das delegações. Será na sexta-feira, dia 13 de setembro, entre 18 e 20 horas. Após a cerimônia, começam as primeiras competições, xadrez, pôquer e basquete. As inscrições para a terceira edição abrem no dia 14 de julho. Fique ligado na TV Sindijus e inscreva-se para esse evento que promove a saúde, o bem-estar e fortalece os laços entre os servidores dos tribunais. As inscrições para as Olimpíadas de Integração serão abertas em breve e divulgadas pelas entidades organizadoras, inclusive pelos Sindijus. E você, já deixou seu like e comentou no vídeo? Lembrando, quanto mais você comentar, maiores serão as suas chances de ganhar o voucher de combustível e outros prêmios. Pais irresponsáveis por crianças com transtorno do espectro autista que trabalham no serviço público, têm direito à redução de jornada de trabalho sem desconto salarial, para poderem se dedicar o tempo necessário com cuidado com os filhos. Mas como nem todos conseguem esse direito de forma administrativa, o Sindijus orienta seus filiados como proceder de forma jurídica. Tribunais em todo o país têm reconhecido o direito à redução da jornada de trabalho ou à flexibilização, sem redução de salário e sem a necessidade de compensação para servidores que são pais de crianças com transtorno do espectro autista. Com a entrada em vigor da Lei nº 12.664, de 2012, que alterou o parágrafo 3º de 8.112, passou a considerar, então, o transtorno do espectro autista como deficiência. Então, a partir desse momento, dessa alteração legislativa, foi possibilitado ao servidor que tenha um filho com esse tipo de transtorno a reduzir sua jornada para acompanhar o tratamento e, eventualmente, acompanhar o desenvolvimento do seu filho. Essa redução pode ser entre 30% a 50% em jornada. Todavia, alguns servidores têm encontrado dificuldade de conseguir esse direito de forma administrativa. Por isso, o Sindijus, além de realizar reuniões para explicar a importância dessa redução de jornada para pais com filhos autistas, tem colocado a assessoria jurídica à disposição para auxiliar os servidores que se enquadram nesse perfil. Basicamente, quando o servidor tem uma negativa administrativa, o que a gente pede para ele é que ele nos dê a cópia desse procedimento para que a gente avalie todos os documentos que foram juntados, como, por exemplo, o laudo clínico que atesta a condição do filho, atesta o grau de severidade do autismo, para que a gente consiga fazer o pedido judicial. Então, é extremamente importante que o servidor que vá fazer esse tipo de requerimento administrativo, ele consiga se proteger com documentos suficientes para que a administração pública não possa ter como negar esse direito. As ações movidas pelo Sindijus com essa temática têm obtido êxito, mas, para isso, é essencial que os filiados apresentem a documentação necessária para fundamentar o pedido. Isso inclui laudos médicos que atestem a condição e documentos que comprovem a solicitação de terapias. Vale destacar que o percentual de redução da jornada é proporcional ao grau de suporte necessário para o dependente. Portanto, quanto maior o grau de suporte, maior será o percentual de redução da jornada. O grau vai interferir na quantidade de horas da redução. O judiciário entende que entre 30% e 50% da jornada pode ser reduzida. A gente teve um caso recente em que uma servidora tinha um filho com um grau de autismo bem severo e o juiz entendeu que ela deveria manter 50% desse período de teletrabalho ou de jornada reduzida, justamente pelo fato de que o desenvolvimento do filho dela dependia da presença exclusiva da mãe no dia a dia. E para os filiados que precisam entender melhor os direitos, como pai ou mãe de um filho com autismo, e os recursos disponíveis, o Sindijus coloca à disposição advogados especializados que podem fornecer informações personalizadas e ajudar a lidar com questões legais específicas. Basta sentar em contato com o Sindijus pelo telefone 61-3212-2613 e agendar o atendimento. Reforçando que os filiados do Sindijus têm direito à assessoria jurídica gratuita, prestada por um dos maiores escritórios do país. E na última quarta-feira, dia 3 de julho, foi lançada a Frente Parlamentar Missa em defesa e valorização das polícias institucionais. A cerimônia contou com a presença de diversos parlamentares e destacou a importância da valorização da polícia judicial e da polícia do Ministério Público, além de outras polícias institucionais. Valorização, fortalecimento e união de esforços. Com esses objetivos, foi lançada na última quarta-feira, dia 3 de julho, a Frente Parlamentar Missa em defesa e valorização das polícias institucionais. Presidida pela deputada federal Rosângela Reis, o colegiado representa os policiais judiciais, policiais do Ministério Público e a polícia legislativa. É fazer o fortalecimento político, é trabalhar com a bandeira da autonomia, da valorização profissional, de podermos buscar mais concursos públicos, o crescimento na carreira, eu vejo que isso é importante também. O lançamento da Frente Parlamentar contou com a presença de diversas autoridades. Os policiais judiciais e policiais do Ministério Público também lotaram o auditório Nereu Ramos, unidos na necessidade contínua de valorização da categoria. O Sindijus desempenhou um papel crucial como grande apoiador do lançamento da Frente, contribuindo diretamente para viabilizar a formação do colegiado. Ela nasceu junto com a deputada Rosângela Reis, de Minas Gerais, através do colega meu, assessor dela, o Alain. O Sindijus trabalhou muito também pela instalação dessa Frente. Então, no dia de hoje, é o lançamento da Frente pela valorização das polícias institucionais. O Sindijus tem se empenhado para garantir que a Polícia Judicial e a Polícia do Ministério Público sejam tratadas com prerrogativas semelhantes à de outras instituições de segurança pública, como o GSI e a Polícia Legislativa. Desde a regulamentação pela resolução do CNJ 344, de 2020. Com a criação da Frente Parlamentar, a entidade avalia que o progresso de iniciativas legislativas em benefício desses agentes será mais célere. Nós começamos a interagir com representantes de outras entidades relativas às polícias institucionais, tanto do Poder Legislativo quanto do Ministério Público. E nós vimos que havia muita convergência acerca de muitos temas que deveriam ser tratados, debatidos e evoluir, no sentido de consolidar as polícias institucionais. Então, assim, é meio que uma dedução lógica que um trabalho parlamentar bem executado, com uma frente montada para especificamente esse fim, é o que tem muito a contribuir para a evolução de todas essas polícias institucionais. Essa união vai beneficiar todos os policiais de uma forma geral. É aqui, na Câmara dos Deputados, que nós iremos encontrar gabinetes à nossa disposição para nos dar a certeza de realização dos nossos anseios. A Frente Parlamentar conta com o apoio de 193 deputados e quatro senadores, representando diversas correntes de opinião política do Congresso Nacional. Os parlamentares que integram o colegiado demonstraram comprometimento em defender as polícias institucionais. Nós temos condições, tanto na Câmara quanto no Senado, acompanhar os projetos, defender os interesses da categoria. Para que sempre que tiverem demandas, procurarem o gabinete dos deputados, particularmente o gabinete do deputado sargento Faúr. Deputado, esse aqui é bom para nós, precisamos do seu apoio, estarei lá apoiando. Deputado, isso aqui não é bom para nós, estarei lá freando coisas que não sejam bons para os policiais institucionais. Esse é o papel da Frente Parlamentar, de fazer as articulações, projetos de lei, propor audiências públicas, sugerir resoluções, sugerir tudo aquilo que for necessário para a efetividade do funcionamento e as garantias e os anseios da classe das polícias institucionais. E aí, está gostando do programa? Já deixou o seu like e comentou aqui embaixo? Lembrando, reforçando, quanto mais você comentar, maiores serão as suas chances de ganhar nesse programa e em outros programas também. Lembrando também que o nome dos sortudos serão divulgados na próxima edição da TV do Sindijoso. E as férias chegaram, e com elas a preocupação dos pais em deixar os filhos em lugar seguro e, ao mesmo tempo, com atividades saudáveis. Por isso, o clube, gestor de benefícios do Sindijoso Clube, firmou parceria com a Nutri do UNIT, que vai oferecer oficina de nutrição e culinária infantil. E eu fui de perto conferir esse projeto. Com olhos atentos, sorriso no rosto e mãos na massa, literalmente, essas irmãs de 9, 11 e 15 anos estão aprendendo na prática a importância de uma alimentação saudável. E o melhor, de forma divertida, enquanto aprendem a cozinhar refeições práticas e rápidas. Na correria do dia a dia é bom fazer uma coisa que é prática, para não ter que passar fome. Eu estou gostando muito, principalmente porque eu estava tentando melhorar a minha alimentação mesmo, adaptar para a nossa rotina, que é muito corrida, e também porque eu gosto muito da parte científica dessas coisas. Então, quando ela falou da função de cada alimento, o que eles desempenham no nosso corpo, eu achei bem legal. Nessa oficina da Nutri do UNIT, na 610 Sul, em Brasília, o objetivo é ensinar as crianças a se alimentarem de forma mais saudável. Além de elaborar planos alimentares, a nutricionista do espaço ensina, na prática, como preparar refeições nutritivas, focando na redução do açúcar e no aumento da ingestão de vegetais e frutas. Eu percebi, quando eu fiz a minha primeira oficina culinária de nutrição com as crianças, que elas aprendiam muito mais colocando mão na massa, aprendendo, escutando sobre os assuntos de nutrição, do que o material que eu enviava para os pais. Então, as crianças, como protagonistas da alimentação delas, elas conseguem ter um resultado maravilhoso. Durante as oficinas, além de prepararem refeições, as crianças aprendem sobre a função de cada alimento no corpo. Utilizando jogos, leituras e dinâmicas, são educadas a escolher os alimentos mais saudáveis, que proporcionam energia para crescerem saudáveis e fortes. A maioria das coisas que ela ensinou, não sabia, né? Tipo, dos reguladores, dos energéticos, dos legumes, dos vegetais, dos reconstrutores. Ah, isso, não sabia. Durante as férias das crianças, a Nutri da UNIT está promovendo oficinas culinárias temáticas, oferecendo uma oportunidade única para aprenderem sobre alimentação saudável. Cada aula se concentra em um tipo específico de alimento. Além de aprenderem a cozinhar, os pequenos recebem brindes e participam de atividades lúdicas, tudo para aprimorar o paladar deles. As atividades são destinadas a crianças de 4 a 8 anos e acontecem durante os dias da semana. As férias Nutri da UNIT têm esse objetivo, de trazer essas experiências positivas com os alimentos e aprender sobre nutrição e alimentação de uma forma muito prazerosa, muito divertida. Os filiados ao Sindijus contam com desconto exclusivo nas oficinas da Nutri da UNIT, através do Clubes. Para mais informações e para aproveitar esse benefício, basta acessar a página do Sindijus Clube e verificar os detalhes do convênio. Os filiados também podem acessar a página da Nutri da UNIT em nutridunit.com e saber mais detalhes. A Nutri da UNIT está oferecendo para os filiados do Sindijus 3 vouchers de oficina de nutrição para os filiados que preencherem o formulário e comentarem aqui embaixo. Os vouchers serão válidos para o mês de agosto, para que os filhos e netos dos nossos filiados possam participar das oficinas. Um baita presente, né? E a TV do Sindijus vai ficando por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira, às 20h, com mais novidades e prêmios para vocês. Se você gostou do nosso programa, deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo com algum colega, amigo ou familiar. Siga a gente também nas redes sociais para não perder nenhuma informação do seu sindicato. Agradeço a sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau!